Olá, tudo bem? O meu nome é o Oscar de Mítia, um filme a passar na tela de sucessos é o filme O Demolidor O Demolidor, o Homem Sem Medo, um filme de 2003, um filme que tem ação e fantasia, tem o Ben Affleck, que fez o Batman O Demolidor Sem Medo é um filme que eu curti assistir, uma teatria sonora muito interessante O Demolidor, o Homem Sem Medo é um filme que custou R$ 78 milhões, na época para fazer o filme, um consenso de R$ 78 milhões O filme arrecadou R$ 179 milhões, o filme teve crítica de 43%, no site de crítica a Rota Matóis, 43% Marty Bulldog foi exposto à radioatividade quando é criança e perdeu a visão, mas também desenvolveu muitos outros sentidos Além de ter ganho uma espécie de radar mental, agora já adulto, ele é advogado criminalista, que treina artes marciais e usa sua habilidade para combater o crime Esse filme é um filme de castigo, um filme de ação, fantasia, é isso, vai passar na tela dos sucessos O Demolidor, o Homem Sem Medo, um filme que tem um Ben Affleck O Demolidor de dentro dessa hora, pode bater em Evanescence Break me a bin, tchau